Bem, vamos lá pessoal, tentar esclarecer o capítulo 7 de Daniel, que primeiramente ele vai ter uma visão e depois ele vai ter uma revelação dessa visão, vamos lá, que é a visão das feras, Daniel 7, no primeiro ano de Balthazar, ou Belsazar, por volta do ano 556 a.C., rei da Babilônia, Daniel, estando em seu leito, teve um sonho e visões e assomaram a sua mente, ele redigiu o sonho por escrito, eis o começo da narrativa, tomou a palavra Daniel, dizendo, eu estava contemplando a minha visão noturna, pessoal, lembra que isso daqui é uma visão, vamos literalizar, Quando vi os quatro ventos do céu que agitavam o grande mar, e quatro feras monstruosas subiam do mar, uma diferente da outra, a primeira fera era semelhante a um leão com asas de águia, Então a primeira fera era semelhante a um leão com asas de águia, isso daqui é o império da Babilônia, essa primeira fera, esse leão alado Enquanto eu o contemplava, suas asas lhe foram arrancadas, e ele foi erguido da terra e posto de pé sobre suas patas como um ser humano, e um coração humano lhe foi dado Essas asas asas cortadas, as asas representam a velocidade, a velocidade que os medos, que vai vir logo seguida, tiraram o reino da Babilônia, a gente vai ver agora Apareceu a segunda fera, segunda fera são os medos, completamente diferente, semelhante a um urso, Erguido de um lado e com três costelas na boca, entre os dentes, entre os dentes, e a esta, e a este diziam, levanta-te, devora muita carne Depois disso, continuando eu a olhar, vi ainda outra fera, esse daqui vai ser os persas, tá? Semelhante a um leopardo, que trazia sobre os flancos, quatro asas de ave, tinha também quatro cabeças e foi lhe dado o poder Essas quatro cabeças, pessoal, provavelmente são os quatro reis persas Quem são eles? Cambces II, que reinou de 530 a 522 Gautama, 522, né? Depois o Dário, de 522 a 486 E Xerxes, de 486 a 465 Peço que vocês pesquisem pra, né? Ter a certeza disso, pra não falar que é invenção minha, isso tá na história Os reis persas, tem mais de quatro, foi um monte de reis persas Mas os quatro principais que eu acho que Daniel cita são esses quatro Bom, vamos lá A seguir ao contemplar essas visões, noturnas, via a quarta fera Terrível, espantosa e extremamente forte Com enormes dentes de ferro Comia, triturava e calcava os pés O que restava, muito diferente das feras que a haviam precedido e tinha esta dez chifres Enquanto considerava esses chifres, notei que surgia entre eles ainda outro chifre pequeno Diante do qual foram arrancados três dos primeiros chifres pela raiz E neste chifre havia olhos humanos e uma boca que proferia palavras arrogantes Aqui a gente vê antílco, tá? Essas palavras arrogantes Elas traçam muito bem a forma que o antílco falava Quer ver? Eu vou colocar aqui nas minhas anotações Onde ele falava sempre com arrogância Primeiro a Macabeus 1.21 Diz o que? Sobre o antílco Entrando com arrogância no santuário Tomou para si o altar de ouro, o candelabro com todos os seus acessórios A mesa da proposição, as vasilhas para as libações As taças, os incensórios de ouro, o véu, as coroas A decoração de ouro sobre a fachada do templo Do qual tirou todo o revestimento E tomou, além disso, a prata e o ouro Os utensílios preciosos e os tesouros secretos que conseguiu descobrir Carregando tudo isso, partiu para o seu país Depois de ter derramado muito sangue E proferido palavras de extrema arrogância Aqui tá falando de antílco, tá? Bem, vamos lá E esses dez chifres? Apesar que ele não acabou ainda, né? Mas eu vou dar uma parada aqui Vamos ver quem são esses dez chifres A gente tem uns reis aqui Entre a divisão do Império Grego São Pitolomeus e Seleucidas Desses dez aqui a gente tem Seleuco, Unicator Ou Unicator, não sei É de 311 a 280 Antes da Era Comum Antílco, primeiro Soter 280 E 261 antes da Era Comum Antílco, segundo Teos 261 a 246 antes da Era Comum Aí depois vem Berenice, Laudice Seleuco, segundo Calínico 246 a 223 Antílco, terceiro O Grande 223 a 187 antes da Era Comum Seleuco, terceiro Será Uno Seleuco vem primeiro 226 a 223 Depois o Antílco, terceiro 223 a 187 Depois o Seleuco, quatro Filopator 187 a 175 antes da Era Comum Aí tem o Antílco, quatro Epífanes De 175 a 164 antes da Era Comum Antílco, cinco Eupator, 163 e 162 E Demetrio, 162 a 150 Certo? Eu só citei 10 aqui dos Silestros Mas era tudo a mesma coisa Porque era o mesmo reino da Grécia Tem os Ptolomeus também Ptolomeu 1 Soter Que eles mais ou menos reinavam na mesma época 323 a 285 Ptolomeu, segundo Filadelfo 285 a 246 Ptolomeu, terceiro Evergetes 246 a 221 Aí a gente tem aqui Uma sucessão entre Berenice Antílco Teos Que eu citei E Laudice Depois tem o Ptolomeu, quatro Filopator 221 a 203 Antes da Era Comum Ptolomeu, cinco Epífanes 203 a 181 Depois tem Cleópatra Aqui um Ptolomeu, seis Filometor 181 a 146 Aqui fala que tem os 10 reis Logo depois tem esse pequeno chifre Aqui a gente tem Mais de 16 E 17 E fora alguns aqui Então provavelmente eles sabiam Identificar o Antigo 4 Epífanes Pelo fato histórico do que ele cumpriu Certo? Mas porém eu vou colocar essa tabela aqui No final do capítulo 7 Para todo mundo ver essa tabelinha E as datações Tá bom? Vamos continuar aqui agora Então a gente mostrou aqui Que teve os reis aqui Do período Ptolomeu e Selêucidas Então eram esses reis aqui Tem até mais de 10 Porém os 10 do Selêucida Tá aqui Mas ele falou 10 reis Do período grego Aqui a gente tem Ptolomeu e Selêucidas Tem mais de Tem uns 18 aqui Vamos lá É porque é bom mostrar Como são dados históricos A gente tem que mostrar Que aconteceu realmente E se é dado histórico Vai ter data Agora verso 9 Aqui alguns interpretam esse ancião Como sendo o eterno Seu trono eram chamas de fogo Com rodas de fogo ardente E um rio de fogo corria Enrompendo diante dele Mil milhares o serviam E miriades de miriades O assistiam O tribunal tomou assento E os livros foram abertos Isso aqui é um sinal de juízo Tá? Eu continuava olhando Então por causa do ruído Das palavras arrogantes Que proferia aquele chifre No caso antigo Quando vi que a fera Fora morta Morta E seu cadáver destruído Que tá falando da morte dele E entregue ao abrasamento Do fogo Das outras feras Também foi retirado o poder Ou seja Acabou o poder das feras aqui Mas elas receberam Um prolongamento de vida Até uma data E um tempo determinados Por que esse prolongamento de vida? Porque Antílco Ele reinou de 175 a 164 Porém Depois de Antílco Ainda teve uma continuaçãozinha Do Império Celeusta Que veio Antílco 5 Eupator De 163 a 162 Antes da Era Comum E Demétrio De 162 a 150 Ou seja Só depois aqui De Demétrio Que eles foram se livrar Do Império Celeusta De vez Por isso que talvez Esteja esse prolongamento De vida Mesmo depois da morte De Antílco Ok? Verso 13 Eu continuava contemplando Nas visões noturnas Quando notei Vindo sobre as nuvens do céu Um como filho de homem Ele adiantou-se ao ancião E introduzido a sua presença Ele foi outorgado poder A honra e o reino E todos os povos Nações e línguas O serviram Seu império É império eterno Que jamais passará E seu reino Jamais será destruído Vamos parar aqui Olha só Essa expressão aqui Lembra dessa expressão Que a gente viu? Aí ele foi outogar A honra e o reino E todos os povos Nações e línguas Isso também aconteceu Com os reis pagãos Ok? Aí as pessoas se confundem Filho de homem Aí já imaginam, né? Na visão cristã Filho do homem Quem ficava falando lá No novo testamento Filho do homem Filho do homem Embora notar lá Que a gente tem essas expressões Filho de homem Significa ser humano Quem é esse Filho de homem? Será que é uma pessoa Exclusiva? Que todas as pessoas Iam servir essa pessoa? Bom Vamos deixar de especulação E ver a própria Interpretação Quem é esse filho de homem? O que acontece com ele? Ele é outorgado o quê? O poder, né? A honra e o reino E todos os povos Nações e línguas O serviram Ou seja, ele pegou o reino Esse filho de homem Vamos continuar agora A interpretação Em verso 15 Eu, Daniel Fiquei inquieto No meio No meu espírito E as visões De minha cabeça Me perturbavam Ou seja, ele não tinha Entendido a visão Aproximei-me de um dos que Estavam ali presentes E pedi-lhe Que me dissesse A verdade A respeito De tudo aquilo E ele me respondeu Fazendo-me conhecer A interpretação Dessas coisas Então, vamos respeitar O que está escrito A interpretação Essas feras enormes Em número de quatro São quatro reis Que se levantarão Da terra Os que receberão O reino São os santos Quem é que está recebendo O reino aqui Anteriormente? Filho de homem Ele adiantou-se E foi introduzido A sua presença A ele Foi otorgado O poder A honra E o reino Ou seja O filho de homem Recebeu o reino Na revelação Da visão Quem que está recebendo O reino Os que receberão O reino São os santos Do altíssimo E eles conservarão O reino para sempre De eternidade em eternidade Então, é um coletivo Quem está recebendo aqui O reino São os filhos Do altíssimo Que no caso Era o povo de Israel Lembrando Que o livro de Daniel É para dar uma mensagem Para o povo de Israel Que eles iam vencer Passar por aquilo ali Iam ter vitória Ok? Ah, mas está para sempre De eternidade em eternidade Na língua semita Sempre quando o povo Ia vencer Usava-se esse tipo De linguagem Exagerada Pessoal Tá bom? Verso 19 Quis então Saber a verdade Acerca da quarta fera Ela queria saber Quem é essa quarta fera Pelo amor de Deus Que era diferente De todas as outras Extremamente terrível Com dentes de ferro E garras de bronze Que comia e triturava E depois calcava Os pés O que restava E também Sobre os dez chifres Que estavam na sua cabeça E o outro chifre Ó, os dez chifres Estavam na cabeça Dessa quarta fera E o outro chifre Que surgiu Que surgiu E diante do qual Três dos primeiros Caíram Esse chifre Que tinha olhos e boca Que proferia Palavras arrogantes Como que proferia Palavras arrogantes? Esses três chifres Que caíram Provavelmente Antíoco fez alguma coisa Lá e pegou Três caras E tomou posse Palavras arrogantes Cujo aspecto Era mais majestoso Que o dos outros chifres Ou seja Ele foi pior Do que esses outros chifres E realmente foi Porque até os que Depois dele Né Que foram Antíoco 5 E o Demetrio Nem se compara Com ele Verso 21 Estava eu Contemplando E esse chifre Movia a guerra Aos santos E prevalecia Sobre eles Até o momento Ó Ele prevalecia Sobre eles Depois a gente vai ver Lá a guerra Dos macabeus Vai mostrar Passaram por aquilo E realmente Teve ali Reconstrução do templo E depois Do império Seleu Os judeus Eles tiveram Muita paz Do ano 142 Até Um bom tempo Ficaram quase Um século Tranquilos Mas vamos lá E ele continuou Ó A quarta fera Será o quarto reino Na terra Que é a Grécia Tá pessoal Começa por Alexandre o Grande Ele devorará A terra inteira Calcalá aos pés E esmagará Quanto aos dez chifres São dez reis Ó São dez reis Não são dez nações Como as pessoas Colocam estudos Por aí Ah Isso daí é a França Não sei o que Estados Unidos Etc E tal Aí vai vir O anticristo Né O Immanuel Macron Né Já mudaram São tantos nomes Enfim Mas não é dez nações São dez reis Tá Que surgirão Desse reino Ou seja Não são dez nações São dez reis Que surgirão Desse reino Do quarto reino Que é da Grécia E a gente listou Aqui uma lista De um monte de reis Tá Que surgirão Desse reino Então esquece Esse negócio De dez nações São dez reis Reis que surgirão Desse reino Vamos respeitar O que está escrito Que reino Reino grego Que é o quarto E outro Se levantará Depois deles E esse será Diferente Dos primeiros E abaterá Três reis Esse outro Aqui é outro Rei Tá Proferirá insultos Contra o altíssimo E porá Prova os santos Do altíssimo Ele tentará Ele tentará Mudar os tempos E a lei E os santos Serão entregues Em suas mãos Por um tempo Tempos e metade De um tempo Mas o tribunal Dará audiência E domínio E lhe será arrebatado Ou seja Vai tirar o domínio dele Destruído E reduzido A nada Até o fim E o reino E o poder E as grandezas Dos reinos Sob todos os céus Serão entregues Aos povos Ao povo Ao povo Dos santos Do altíssimo Seu reino É um reino eterno E todos os poderes O servirão E lhe prestarão Obediência Aqui termina a narrativa Eu Daniel Fiquei muito perturbado E meus pensamentos E a cor do meu rosto Mudou E conservei tudo isso Em meu coração Ou seja Ele ainda estava perturbado Mesmo com essa revelação Ele não entendeu 100% Vamos dar uma olhadinha aqui Na própria bíblia Diz tudo Essa aqui Que ele ia mudar Os tempos e a lei É uma Fala que é do antigo Epifanes Que nitidamente É sua interdição Do sábado E das festas Você vê isso Em 1ª Macabeus 41 até os 52 O que está escrito aqui 1ª Macabeus 41 a 52 Vamos ler para vocês Entender conforme a história O rei prescreveu em seguida A todo o seu reino Que todos formassem Um só povo Renunciando cada qual Seus costumes particulares Ou seja Ele queria mudar E todos os pagãos Conformaram-se Ao decreto do rei Também muitos de Israel Comprazeram-se No culto deles Sacrificando aos ídolos E profanando o sábado Além disso O rei enviou Por emissários A Jerusalém E a cidade de Judá Ordens escritas Para que todos Adotassem os costumes Estranhos A seus pais A seu país E impedissem Os holocaustos O sacrifício E as libações No santuário E profanassem Sábados E festas E contaminassem O santuário E tudo que é santo Construíssem Altários Recintos E oratórios Para os ídolos E molassem Porcos E animais impuros Que deixassem Também Incircuncisos Seus filhos E se tornassem Abomináveis Por toda a sorte De impurezas E profanações De tal modo Que ouvidassem A lei E subvertessem Todas as observâncias Quanto a quem Não agisse Conforme a ordem Do rei Esse encorreria Em pena de morte Nesses termos Ele escreveu A todo o seu reino E nomeou Inspetores Para todo o povo Ordenou A cidade judá Que oferecessem Sacrifícios Em cada cidade Muitos entre o povo Aderiram a eles Todos os que eram Desertores da lei E praticaram O mal no país Reduzindo Israel A ter de se ocultar Onde quer que Encontrasse refúgio Então É uma alusão A isso daqui Tá pessoal Você vai ler Eu lá Em Macabeus Ou seja Uma coisa Histórica Não está falando Aqui do 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 Emmanuel Macron Ou de qualquer Outro rei Bem vamos lá Vamos Continuar aqui A nota Tempo Aqui por tempo Um ano São três anos e meio A meia semana de anos Daniel 9 e 27 Que a gente vai ver Mais adiante Corresponde mais ou menos A duração da perseguição De Antílco Não sou eu que estou falando Aqui são exegetas Uma bíblia de estudo Que está falando Este número Expresso Equivalentemente Por 42 meses De 30 dias Ou 1260 dias Né E é retomado lá No final do livro De Daniel Então é isso daqui Então esse Reino aí É Uma mensagem De consolação Para o povo de Israel Que eles iam vencer Iam passar Pelo outro período Seleu Iam ter novamente Lá Seu período De paz Agora a gente vai Entrar no capítulo 8 Que ele vai ser Mais explicativo Ainda vai mostrar Uma forma Preciosa Que Roma Não entra Aqui em Daniel De jeito nenhum Vai ser bem explicado O porquê 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 O porquê